O TCC é um trabalho de conclusão de curso, trabalho, ele vai dar trabalho, vai cansar um pouco, talvez, não vai encher o seu saco de fazer em dado momento, porque é um trabalho, você vai ter que dedicar um tempo, então fazer com algo que você se identifica, que mesmo durante o cansaço, quando aquele negócio estiver pronto, você vai falar, legal isso, foi legal o que eu produzi, perfeito, porque se você escolher algo, a ludicidade na educação infantil, talvez você vai falar, além de falar mais do mesmo, você vai se cansar de uma coisa, que você acha chato, ter uma monografia no TCC, ou mesmo se chama trabalho de conclusão de curso, em grupo ou em dupla, às vezes alguém acaba fazendo algo que está ajudando a fazer o que a outra pessoa quer, beleza, legal, mas não, deveria ser a sua experiência pessoal. É, eu não quero desanimar ninguém não, mas assim, o professor Fábio acabou de falar, trabalho de conclusão de curso, e aí trabalho, trabalho vem do latim tripalium, joga no Google o que é tripalium, e aí você vai descobrir a origem da palavra trabalho. Mas, no nosso caso aqui, né, a gente faz ao máximo pra que você não caia nesse instrumento de tortura chamado tripalium, né, a gente faz ao máximo pra aliviar o seu caminho pra você entregar o TCC, e assim, a nossa orientação é assim, a gente brinca, né, e a gente tem que brincar, a gente tem que brincar, porque é muita cobrança, é tudo muito sério, então a gente precisa, né, ter alguns momentos um pouco mais tranquilos. O TCC, enquanto um tripalium de conclusão de curso, ele não vai ser um instrumento de tortura se você fizer o que você gosta, se você fizer algo que vai te trazer a satisfação de pesquisar e de ser especialista naquela área em que você quer seguir.